A televisão me deixa burro, muito burro demais Bom dia senhora, eu vim fazer aqui o teste de emprego Bom dia, nossa empresa é uma empresa séria e temos regras aqui Aqui a gente não aceita nenhum tipo de assédio Nenhum tipo de assédio com nossos funcionários Tudo bem senhora, não tem problema não Você pode sentar bem ali e daqui a pouco vai começar seu teste Aguarde lá, tá bom? Tá bom, obrigado Bom dia, chefinha Você tá demitido Demitido por quê? A nossa empresa não aceita nenhum tipo de assédio Calha a boca, você tá demitido, fora! É doida? Bom dia, dona Karina, tudo bem? Vim pleitear a vaga aqui na sua empresa, espero que na medida do possível eu seja contratado Bom dia, a nossa empresa aqui é uma empresa séria e temos regras A gente não admite nenhum tipo de assédio, lembrando, nenhum tipo de assédio Quanto a isso pode ficar despreocupada Então tudo bem, você pode sentar bem ali que seu teste daqui a pouco vai começar Tudo bem, muito obrigado, obrigado pela oportunidade Só aguarde aí Parabéns Você tá aprovado É um funcionário assim que eu quero na minha empresa Muito obrigado, muito obrigado Olha, quer dizer que o teste, eu nem vi o teste acontecer Você foi aprovado, parabéns Amém Você só aguarda um pouquinho aí que eu vou preencher a papelada pra fazer a sua inscrição aqui, tá bom? Aguarde sim, obrigado, obrigado Obrigado, 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 Obrigado.